Prepetruco mori ma laimo, prepetruco ma laimo Me rei o di me mori o vizou, me rei o di me o vizou Me rei o mori ne naido, me rei o la ne naido Me atrecelo mori do triom, patrecelo do triom Me rei o lai o vizou, me rei o la ne naido Me rei o la po,aya lo vizou, me rei o gia norma Me rei o di me mori o do naio me rei o pobo Mio do' mi di moa, daiente panah plane na say na Metega la 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 Amém. 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 Amém.